As vezes parece até que o céu vai desabar E tudo vem na mesma hora pra me sufocar Então me lembro das promessas que o Senhor me fez Aí levanto a cabeça e sonho outra vez Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, que já mudou essa situação Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, que já tem uma solução Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus todas as coisas são possíveis Para o homem é impossível Mas para Deus todas as coisas são possíveis As vezes parece até que o céu vai desabar E tudo vem na mesma hora pra me sufocar Aí me lembro das promessas que o Senhor me fez Então levanto a cabeça e sonho outra vez Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, que já tem uma solução Pois nada é impossível para Deus Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, que já mudou essa situação Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, que já tem uma solução Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, que já mudou essa situação Eu tô sonhando, meu sonho não é em vão Eu tô sonhando, que já tem uma solução Eu sonho, que tenho uma solução Em nome de Cristo, amém